Oi gente, eu vim aqui mostrar pra vocês como eu faço nessa máquina aqui, massa fresca, essa máquina da Philips. Eu vou fazer duas medidas. Aqui tá o medidor, esse aqui é o medidor, e aí pra quantidade de 300 gramas, você coloca só uma medida. Pra 600 gramas, que é o que eu vou fazer, 600 gramas de massa fresca, é duas medidas. Então aqui tem duas xícaras de farinha, aí a medida do ovo, um ovo pra uma xícara de farinha e dois ovos pra duas xícaras de farinha. Então aqui tem dois ovos e se completa na medida pra duas xícaras com água. E aí tu coloca a farinha dentro da máquina, aqui ó, dentro da máquina. Coloca a farinha, uma xícara, duas xícaras. não precisa fazer sujeira na máquina, Márcia. E aí coloca a tampa, ó, coloca a tampa, aí já começa a rodar, ó, tá vendo? E aqui ó, tá ali ó, duas xícaras, ali ó, tá escrito dois, ó, 300 gramas é o um. No dois, que clica aqui onde tá essa, tipo uma xícara ali ó, marcando, ali seria pra 600 gramas, mas é o que eu vou fazer. E aí aqui, agora coloca, aqui ó, vai colocar, ui, tem que ser bem devagarinho. Segurando o celular, gente, tá difícil. Pra quem tá iniciando que nem eu, ó, aqui tu vai colocando o líquido. Aí ele vai caindo lá dentro da massa. Ó, vê que ele vai caindo lá dentro, ó. E aí vai misturando, ó. Tá vendo? Só que eu tenho que limpar. Depois a máquina, porque eu fiz uma caca aqui. Ó, gente, já passou uns minutos, daqui a pouco vai começar a sair a massa, ó. Tá misturando. Ó, e aqui já começou a sair, ó. Ela tem uma espátulazinha que vem pra você cortar. Só que eu pego uma maiorzinha, acho mais fácil. Mas ela tem uma espatulinha pra cortar. Aí você vê o tamanho que você quer a massa pra você ir cortando. Tem que trancar. Ó, eu gosto de colocar uma farinhazinha. Pra ela não grudar. E você também pode... Você também pode fazer assim, ó. Tirando. E eu gosto de colocar uma farinhazinha e ir misturando, ó. Pra ela... Pra ela ficar bem soltinha, ó. Ó. Pra ela ficar bem soltinha. Ó. Ela tá vendo essa tampa? Não sei pra mim que tá vendo. Ó, gente. Oi, gente. Vim mostrar pra vocês como ficou a massa. Ó. Bem soltinha. Aí o molho, você adiciona o molho que você quer. Se quiser fazer alho e óleo, também dá pra fazer. Eu vou adicionar o meu molho. Do meu gosto. Então é isso, gente. Fique com Deus. Obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo. Beijos.